A procissão do fogaréu é uma tradição entre os católicos durante a Semana Santa e representa a perseguição dos soldados romanos a Jesus em Jerusalém. As tochas emanam seu brilho e em meio à escuridão nas ruas, caracterizando o momento ocorrido há milhares de anos. A paróquia São Francisco realizou na noite de ontem o terceiro ano deste grande evento, que já faz parte do calendário da população bacabalense. O momento foi vivido pelos fiéis e reuniu milhares de pessoas. É uma procissão muito maravilhosa, muito boa. Preparação para a Semana Santa? Preparação para a Semana Santa. É a primeira vez que você participa, não? Não, é a terceira vez. Vai participar muito mais ainda, né? Por fé em Jesus. Deus me dá vida e saúde é todo ano. Para a senhora como católica, o que dizer desse momento? Ah, maravilhoso. Um sonho lindo que eu estou realizando. Muita gente, né? Muita gente, está muito lindo. Nós procuramos sempre fortalecer a nossa vida espiritual através do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora nós estamos na Semana Santa, né? Semana Santa é para nós podermos fazer a nossa reflexão com Jesus. Isso é muito gratificante para todos nós. Esse ano foi um dos mais esperados por conta da organização, né? A organização do Fogaréu 2017. Está sendo uma graça muito grande ter realizado essa proção. Queremos agradecer a todos que participaram. Fogaréu é um momento de espiritualidade, de evangelização, para retratarmos a Semana Santa, tudo que Jesus passou aqui nesta terra, e retratarmos para a comunidade aqui presente essa encenação. Com alegria, a Paróquia São Francisco faz a terceira edição do Fogaréu este ano, com um número muito maior. O Fogaréu já é em Bacabal, né? O maior evento religioso que acontece durante o ano. Faz parte do calendário da cidade, e por isso, com alegria, nós, como católicos, em meio da Paróquia São Francisco das Chagas, festejamos, celebramos com esse mistério, que é a morte e ressuscitão de Jesus Cristo, nessa quarta-feira santa, muito especial para nós, os católicos da nossa igreja. Filho de Jesus, que tenha piedade de nós, que mande chuva para molhar a terra, para nascer plantas, peixes para nos alimentar. O Pai fez terra rica para vocês, com tudo o que precisavam para viver. Ele disse, dominar é a terra e tudo o que nela existe. Vocês não entenderam que dominar não é escravizar, nem destruir, nem matar, nem vender. Dominar vem de dominos, Senhor que cultiva, cuida, zela, preserva. Para Freosmar, pároco da Igreja São Francisco, falou sobre o momento de alegria, em proporcionar, acima de tudo, uma reflexão durante a Semana Santa. Essa participação do povo é uma alegria, é uma coisa que realmente causa uma emoção muito grande na gente, porque a gente vê a participação das pessoas, e a forma como as pessoas vêm participar, dessa procissão que já está se tornando uma tradição, da nossa cidade e região, porque aqui nós sabemos que tem pessoas, não somente de Bacabal, das três paróquias, mas de toda a região das cidades vizinhas também. Muito obrigado por todas as pessoas que estão nos acompanhando, e a gente deseja desde já uma boa Semana Santa a todos, e esse gesto de sair às ruas com tochas na mão, que represente também a nossa vigilância, de sempre estar em busca de Jesus, que deve ser o centro das nossas vidas. Amém. 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 A procissão é um momento para enriquecer essa espiritualidade da Semana Santa, para que as pessoas compreendam o verdadeiro sentido, enfatizou o deputado estadual Roberto Costa, que em todos os anos participa deste grande evento. O Fogaréu se tornou, apesar de ser apenas o terceiro ano, um evento já marcante na vida da cidade de Bacabal. É um evento que já começou muito grande desde o seu primeiro ano, e com a organização da paróquia de São Francisco, que tem também o nosso querido Frei Osmar à frente nessa organização, tem trazido para Bacabal uma oportunidade também, na Semana Santa, de nós termos um evento grandioso como esse, atraindo um público de milhares de pessoas, não só de Bacabal, mas de toda a região. E o que nós precisamos também, exatamente, usar este evento, para também fazermos uma reflexão, como o próprio evento vem trazendo esse ano, o tema da campanha da fraternidade, sobre a questão do meio ambiente, dos biomas brasileiros, que precisam da nossa preservação. Então é uma mensagem muito forte, é uma mensagem espiritual, mas acima de tudo, voltada para o bem-estar da população. E eu fico muito feliz de participar deste evento, vendo o crescimento dele, desde o primeiro ano, nós estamos participando, apoiando, porque achamos importante esse tipo de evento para a nossa cidade. São eventos que se tornam culturais, mas acima de tudo, reforça a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, principalmente de uma semana que é tão importante na vida do católico, que é a Semana Santa. Então, mais um ano, estamos juntos com a população de Bacabal, primeiro, para adorarmos a história do nosso Senhor Jesus Cristo, e para demonstrarmos todo o nosso amor e o nosso carinho pelo povo de Bacabal. E cada ano que se passa, é um sucesso mais ainda. Essa programação já faz parte cultural da nossa cidade, todos já esperam, não só da nossa cidade, mas como toda a região. nós vemos pessoas aqui de vários lugares. Hoje, nossa cidade está bastante movimentada. Então, nesse momento, só aumenta mais ainda a nossa fé, a nossa esperança, né? Então, aqui, agradecer a Deus, a São Francisco, e parabenizar todos que estão presentes, né? Parabenizar os freios, os padres, enfim, parabenizar a Igreja São Francisco, e todas as igrejas da nossa cidade, que estão apoiando esse evento belíssimo. Cada ano que passa, mais fiéis vêm, vivenciar esse momento. Esse momento que é tão importante para nós, relembrar toda a trajetória de Jesus, esse Jesus vivo, que o próprio Deus nos deu, para que pudéssemos ser libertados do pecado. Então, a Igreja São Francisco, através do Frei Osmar, e de toda a equipe do Fogaréu, está de parabéns, por esse belíssimo Fogaréu, que mostra a verdadeira vida, o sofrimento, e a caminhada de Jesus, que se transforma em amor, quando Jesus sofre, na cruz, e ressuscita ao terceiro dia. Quem também esteve presente, na procissão do Fogaréu, foi o deputado federal, João Marcelo, que não deixou de participar, deste grande evento. Terceiro ano que eu participo aqui, cada vez maior, ano passado, mais de 10 mil pessoas, e cada vez mais bem elaborado, em homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos com o Frei Osmar, por estar à frente desse belo trabalho, comemorando a Páscoa, aqui na cidade de Bacabal, na nossa Bacabal. Parabéns, Frei Osmar, parabéns, Bacabalense, por essa bela festa. Olha, na noite desta quarta-feira, a Paróquia São Francisco das Chagas, realiza a terceira edição do Fogaréu. Fieis, pessoas que comemoram, essa semana, a paixão e morte de Jesus Cristo, estiveram presentes, em algumas ruas, aqui da cidade de Bacabal, para presenciar, algumas cenas, que retratam, a paixão de Cristo. Chegou a hora, o Filho do Homem, vai ser entregue, nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me trai, está perto daqui. Salve, Mestre! É então para isso que vens aqui? Embainha, tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Vêis tu que não posso invocar meu Pai, e Ele não me enviaria imediatamente mais de doze legiões de anjos? Mas como se cumpririam, então, as escrituras, segundo as quais, é preciso que seja assim? Esse! O que é? Ou? 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 São! é? São! São! Perdoe-se Porque não sabe o que fazem Tenho sede João, eis aí, tua mãe Pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito Tchau